O trânsito em januário está cada vez mais difícil. Circular na cidade, a pé, de carro, moto ou mesmo de bicicleta, para muitos, é sinônimo de estresse, perda de tempo e irritação. Com o objetivo de amenizar essa situação, a Polícia Militar apresentou nesta manhã ao Executivo Municipal um projeto com análise e soluções para o tráfego na cidade. Comprar um veículo está cada vez mais fácil. O trânsito, difícil mesmo, é ter paciência para enfrentar o trânsito desordenado que se formam nas cidades por falta de infraestrutura de tráfego. Em januária, terceira maior cidade do Norte Mineiro em população, com uma frota de 20 mil veículos entre automóveis e utilitários, a situação não é diferente. O 3 de januário hoje, como em qualquer lugar, está um pouco caótico, né? devido, acho que, ao aumento de veículos, não só de carro, moto, pedestre. Sem contar que a população em si não ajuda, porque, na verdade, o pessoal não tem o hábito de andar nos passeios. Eles andam no meio da rua, não respeitam a sinalização, sem má faça eles fecham, eles passam do mesmo jeito, não só os pedestres, também os ciclistas. Eu acho que teria que haver uma fiscalização nesse sentido, para conscientizar a população, que também se ajudaria muito no tráfego de veículos, de moto e pedestre. Eu acho que as autoridades competentes deveriam olhar mais para esse lado, até mesmo para evitar os números de acidente, que só ocorrem muito aqui na nossa cidade. O trânsito em januária, por si só, é uma cidade muito apertada, é uma cidade antiga. Eu acho o trânsito muito difícil, muito difícil, apesar de que está bem sinalizado em termos. Mas, por exemplo, você vai andar em januário, um número de bicicletas muito grande, as calçadas dos comércios, todas ocupadas por placas, irregular, então, na verdade, o pessoal anda na rua porque nas calçadas não há como andar. Eu não acho que isso é uma regra, eu acho que o poder público municipal tem que correr atrás disso, tem que pedir o pessoal para tirar essas placas, para organizar isso, que está muito desorganizado há anos em januário, não é há anos, sempre foi assim. Mas eu acho que está na hora, porque está ficando cansativo, você dirige em januário, está ficando cansativo e perigoso. Visando amenizar o problema, nessa manhã, o 30º Batalhão da Polícia Militar em januária fez a apresentação oficial da proposta de melhorias e soluções para o trânsito da cidade. O estudo foi entregue ao prefeito municipal. Desde quando nós assumimos o comando aqui do batalhão, uma das nossas propostas de trabalho seria melhorar o trânsito aqui de januário. E com base nisso, nós montamos uma comissão para levantar os principais problemas do trânsito hoje de januário, aqueles que têm necessidade de ser mudado de forma mais imediata, outros a médio prazo, outros a longo prazo. E montamos tudo um trabalho. Não chega a ser um projeto, que nós não temos engenharia de tráfego. Nós apenas fizemos uma proposta com os principais problemas e apresentamos ao prefeito hoje nessa data. E estamos junto com ele, dispostos a trabalhar para melhorar esse trânsito. Nós temos algumas situações hoje, aqui em januário, que é muito complicado. Por exemplo, essa questão da carga e descarga durante o horário de expediente, que para nós é totalmente inviável. O grande trânsito de bicicletas na contramão, motocicletas, falta de estacionamento no centro da cidade, nos locais principais. Então, essa proposta nossa é tentar melhorar essas questões que estão apresentadas no dia a dia. Então, a Polícia Militar convive com esses problemas, a Prefeitura também. E quem tem a ganhar com isso é a sociedade. A melhoria do trânsito na cidade vai ser bom para a Prefeitura, vai ser bom para o trabalho da Polícia Militar, assim como para a sociedade em geral. Do ponto de vista do tráfego urbano, januário é considerado uma ilha, onde você não tem problemas de demanda no trânsito, nos bárrios, mas você tem uma grande concentração na área central, na área comercial da cidade. Daí o fato de ser considerado uma ilha. Para que essa situação venha amenizar e para que o trânsito venha a fluir de forma satisfatória, nós estamos propondo o estacionamento rotativo. Nós achamos inadmissível uma pessoa só ocupar o espaço público de graça por mais de oito ou dez horas enquanto trabalha com seu carro estacionado, em detrimento de outras pessoas que utilizam o comércio esporadicamente ou rapidamente para resolver um problema pessoal ou particular. A outra proposta nossa é alargamento da Avenida Cônigo Ramiro Leite com o consequente estreitamento do canteiro central para que possa pisar também na possibilidade de uma ciclovia naquele local. Nós propomos também uma ilha rotatória na junção da rua 17 do bairro Jadete com Alfredo Magalhães, próxima escola estadual Claudemiro Ferreira, onde tem acontecido vários acidentes automobilísticos. Ali é a junção de cinco ruas e precisa, com urgência, de uma rotatória para direcionar os usuários da via naquele local. Nós temos no projeto ações mais ousadas, como a retirada dos camelôs da Cônigo Ramiro Leite e a sua transposição para um shopping popular. Isso está no projeto e faremos daquele local estacionamento a 45 graus visando dar maior acessibilidade e mobilidade no trânsito de Januária. O prefeito municipal faz uma avaliação da proposta e afirma que as medidas a curto, médio e longo prazo serão tomadas. Com certeza, é um projeto extremamente rico, muitas informações importantes estão aqui dentro. E nós vamos, sim, executá-lo todo, porque é viável, né, os recursos de curto prazo, nós já temos, a prefeitura tem, que são obras estruturantes a baixo custo e as outras de volume maior nós vamos buscar. Mas é um projeto muito importante, isso vai dar um rosto e uma cara nova à cidade de Januária, o trânsito melhora, é um projeto extremamente visando a melhoria da qualidade de vida do Januarense. Então, é da acessibilidade, um trânsito mais organizado, então é um trabalho muito bem feito pela Polícia Militar e isso nos dá uma grande alegria, né. Nós já não estamos saindo da estaca zero, nós já estamos muito avançados com esse projeto aqui. E nós, a prefeitura de Januária, nós vamos criar uma comissão, uma pequena comissão que está fazendo essa articulação com a Polícia Militar e outros entes que têm base aqui em Januária. Para o secretário municipal de transportes, o maior desafio ainda é a fiscalização. O problema de fiscalização é que o município, na realidade, ele não tem o agente de trânsito, e o trânsito não é municipalizado. Um dos primeiros passos para a gente melhorar essa fiscalização é que é a municipalização do trânsito. E aí a gente vai estar, já estamos estudando, essa possibilidade de criar o agente de trânsito e de ter essas pessoas que vão fazer essa fiscalização, porque hoje a gente não tem. É tudo feito, a Polícia Militar é que está fazendo esse trabalho. A prefeitura não faz esse trabalho e também não tem esse poder assim, não tem o órgão fiscalizador do trânsito, que vai estar fiscalizando e controlando o trânsito. Então a gente já está criando esse departamento, vamos criar, vamos estar municipalizando o trânsito. Que não é assim, não é uma coisa tão rápida, mas a gente acredita que ainda esse ano a gente vai estar tendo que estar, a gente vai estar municipalizando o trânsito e vamos ter os agentes de trânsito que vai ajudar a Polícia Militar nessa missão de fiscalizar justamente para que a gente tenha um conforto maior no trânsito de januário. Polícia Militar